Estamos de volta com a RJ Record e você vai conhecer agora uma história de superação. Um jovem de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, que sofre de distrofia muscular, encontrou no aeromodelismo uma maneira de encarar melhor as dificuldades. Há dois anos, a doença se agravou e mesmo assim, ele não perde a esperança de viver. Acompanhe. O aeromodelismo é a maior paixão de Tiago. O jovem de 34 anos coleciona lembranças de encontros regionais com colegas da modalidade. O domínio nos controles nunca foi problema. O aeromodelismo foi mais um escape, de algum esporte, alguma coisa que eu podia fazer. Tiago sofre de distrofia de Duchenne, doença degenerativa que atinge apenas a musculatura de pessoas do sexo masculino. E no meu caso, a doença vai progredindo, vai aumentando, fazendo a pessoa ficar mais fraca cada dia. Mas eu não percebi esse impacto muito grande, para ficar triste ou revoltado. A distrofia muscular não tem cura. Há dois anos, a doença limita a vida de Tiago. Ele tem dificuldades de sair de casa e, por isso, passa boa parte do tempo no quarto, estudando aeromodelismo. Tiago depende do pai para desempenhar algumas funções básicas, como ir ao banheiro, por exemplo. Hoje, o rapaz tem dificuldades também para respirar e usa um aparelho para melhorar a oxigenação dos pulmões. Há dois anos atrás, me deu uma parada respiratória. Aí eu desmaiei, tinha que ir para o hospital. Aí fiquei três dias no hospital, recuperando com esse respirador. Aí, desde então, eu não consegui mais deixar de dormir com esse respirador. Apesar da limitação, o jovem não perde a esperança de viver. Não pode descantar muito a cabeça com as dificuldades. A gente corre atrás das coisas e pensar sempre em ajudar os outros, o próximo. A gente não sabe as dificuldades que a gente vai precisar de uma hora para a outra. Botar mais amor nas coisas que a gente faz.